Agora, na Liberdade, Economia e Negócios. Olá, o tema de hoje é Recursos Humanos. Você sabe quais são os três fatores que fazem as pessoas quererem trocar de emprego? O primeiro é o financeiro, ou seja, o quanto você ganha. O segundo diz a respeito às oportunidades de crescimento, isto é, de fazer coisas mais reconhecidas e alcançar cargos mais elevados na organização. Em terceiro, o clima de trabalho mais agradável. Se você tem exatamente essas três coisas na empresa, financeiro, oportunidades e clima agradável, então você trabalha exatamente naquilo que procurava. Pense nessas três coisas antes de trocar de emprego. Acadêmica Maria Eduarda Duarte, para o Economia e Negócios. Você ouviu! Economia e Negócios, uma parceria Liberdade FM e o curso de Administração da UFMS Campus Paranaíba.